o alô meus amigos aí meli polinico tores tudo bem com vocês espero que esteja todo mundo bem se está chegando no nosso canal agora e canal novo se inscreve em nosso canal marca o sininho aí para receber nossas atualizações e deixe seu comentário deixe sua sugestão de vídeo aí beleza novo canal aí de abelha sem ferrão e hoje eu vou fazer aqui um um xarope para minhas abelhas aí muito legal assisti vários vídeos aí de vários canais do youtube aprendi vários xaropes eu testei alguns e aí esse aqui é foi uma pessoa aqui de Manaus que me deu uma dica aí teve um rapaz também do que eu comprei umas uns alimentador dele da shopee que ele também faz igualzinho como a pessoa tinha me falado como eu não estava com a planta que eles usam aqui em casa ainda não tinha feito esse vídeo aqui para você depois eu consegui a planta uma planta muito comum vou mostrar para vocês e eu consegui as mudas inclusive para eu plantar aqui em casa já tinha muito ela antigamente um rapaz veio fazer uma capina aqui no meu pequeno terreno e arrancou tudo hoje eu não deixo mais que eu tenho muitas muitas plantas aqui no meu quintal hoje em dia mas eu vou mostrar para vocês como é simples esse xarope só ele é super eficaz vou fazer o xarope depois vou estar colocando lá nos alimentadores vocês lembram que eu coloquei um vídeo desalimentador automático eu comprei e hoje a gente vai colocar esse xarope neles lá então vem comigo aí beleza e vamos lá minha gente continuar no vídeo esse xarope pessoal ele é muito simples que que você vai precisar você vai precisar uma vasilha para dissolver o xarope o açúcar você vai precisar do açúcar e a dica que eu que eu dou pra vocês deixa eu abrir aqui pessoal por favor só um minutinho alguém fechou isso aqui com muita vontade esse açúcar eu não uso açúcar cristal eu uso aquele açúcar mais escuro aquele branquinho pessoal ele não é legal porque porque ele é muito polido né limpo lavado então ele perde praticamente tudo só fica com aquela aquele doce mesmo e abelha eu já tentei abelha não gostaram muito não esse aqui que é mais escuro ele é ideal então o que que você vai precisar você vai precisar é uma vasilha para dissolver o açúcar limão e o chá pessoal dessa planta aqui que ela é conhecida por vários nomes aqui no norte ela é conhecida como capim-cidreira opa tá dando vapor na tela aqui beleza capim é capim-cidreira não desculpa capim santo em alguns locais do brasil é conhecida como capim-limão em outros locais é conhecido como eva-cidreira então assim são nomes que vão mudando de região para região aqui na região norte pessoal a cidreira a gente dá para uma outra plantinha eu como também tenho curso de panques lá pela embrapa eu vou pegar o nome dessas plantas e a foto vou colocar aqui nesse vídeo aproveitar o vídeo para falar também delas mas a planta que a gente vai usar é o capim-limão ou capim-cidreira ou no caso aqui do norte capim-santo vou deixar a foto dele aí esses nomes todos e o nome científico também o que que você vai fazer você vai fazer o chá da planta pessoal bem forte um chá bem forte como é que você sabe que ele está forte que ele fica verde deixa fever bastante uns 10 minutos agora está começando a levantar a ferrura vou deixar fever bastante para cada medida pessoal que eu usar desse chá independente da medida que eu vou usar eu vou usar uma medida de açúcar se eu usar um copo desse aqui ó esse copo aqui pessoal ele tem 250 ml eu vou usar um copo de chá jogar aqui dentro jogar um copo de açúcar deixar dissolver para cada 200 ml eu vou colocar duas gotas de limão 200 ml duas gotas de limão no caso aqui esse meu copo tem 250 se eu for fazer um copo desse eu vou botar duas gotas e meia como é que eu vou botar meia gota de limão não tem então vou colocar 3 gotas não tem problema como eu vou usar duas medidas vai ficar exatamente 500 ml eu vou usar é cinco gotas vai dar certinho na verdade é uma gota para cada 100 ml né pessoal e aí existe um no curso que eu fiz da embrapa a embrapa recomenda se eu não me engano é um limão para cada dois litros né mas eu uso só as gotinhas mesmo que dá super certo tem gente que gosta de usar vinagre eu já usei vinagre não deu muito certo não mas com certeza dá certo que as pessoas também é usa então o que nós vamos esperar agora esperar fevere aqui levantar a fevura vou deixar isso aqui ficar bem grosso na sequência a gente volta para finalizar o nosso xarope para as abelhas e vou deixar escrito aí essa fórmula para vocês tá bom continuando já apaguei o fogo você vê que vocês veem que fica um chá esverdeado aí ó o que que eu vou fazer agora eu vou pegar a quantidade né que eu preciso para fazer o nosso xarope aí que eu já expliquei e conforme eu for fazendo agora vou colocar as medidas aí vou pegar aqui ó um copo de chá colocar aqui ó e mais um e ver que não tá ficando cheio tá ficando por ali ó eu vou pegar mais uma quantidade porque como eu vou alimentar quatro colmeias e eu vou pegar ó quantidade então vocês viram que eu coloquei três medidas o copo naquela posição o que que eu vou fazer agora colocar a mesma a mesma quantidade de açúcar ó aí ó mesma quantidade ó coloco aqui o detalhe dessa dessa receita só não precisa colocar o açúcar para ferver junto porque o chá tá quente vai derreter ó duas e três vou apanhar da mulher depois que eu tô acabando com açúcar mas as abelhas que agradece né três medidas e vou fazer agora vou mexer pegar a colher aqui ó se você tiver colher de madeira pessoal é dizem que é melhor eu vou mexer aqui ó até dissolver porque porque o chá tá quente fiz o chá nesse momento na no chá frio derrete também derrete mas vai demorar um pouco pessoal é como se você tivesse fazendo um suco gelado vou deixar aqui ó é dissolver você vê que já tá dissolvendo ó ficando esse xarope grosso aí já solveu tudo ó eu sinto aqui que não tá mais fazendo aquele barulhinho arrastando lá no fundo e eu já tô conseguindo visualizar o fundo então ó você vê que já ficou o xarope aí ó bem grosso fica bonito né pessoal a cor fica uma cor muito bonita e agora o que que eu vou fazer eu vou colocar as gotinhas de limão como eu coloquei três medidas vou colocar duas para cada gota uma duas três quatro cinco seis pronto ligou sete tem problema tem não pode colocar exagerado então pessoal o aroma cítrico do limão com aroma também cítrico da folha da da do capim né capim limão ou nome capim limão isso aqui pessoal para abelha é um atrativo e eu como eu falei para vocês no início isso aqui uma uma pessoa aqui de Manaus me ensinou perguntei se eu podia falar o nome dela no vídeo ela disse que não ela não gosta de exposição não vou falar em respeito a isso e no vídeo também que o rapaz que eu comprei os alimentadores me mandou eu comprei lá no shopping se você quiser o contato você deixa aqui nos comentários que eu passo para você ele também me mandou um vídeo exatamente essa mesma receita eu digo opa isso vai funcionar aí eu fiz pessoal testei obviamente que o testômetro eu não mostrei para mostrar agora já na prática então esse vídeo nós estamos fazendo xarope muito simples vou deixar agora esfriar e na sequência a gente vai colocar lá nas colmeias nos alimentadores daquele outro vídeo que tem aí eu colocando os alimentadores nas colmeias beleza então na sequência nós vamos aguardar esfriar e vamos levar para lá beleza continuando o vídeo do nosso xarope eu já coloquei aqui nessa garrafa que que eu vou fazer agora vou colocar aqui nos vidrinhos que são os vidrinhos que vem é com nosso alimentador aí que eu mostrei para vocês então simples né tem segredo aqui ó só um detalhe primeira vez que for alimentar suas abelhas com xarope novo você não coloca o vidrinho cheio não pessoal coloca só metade porque elas irem acostumando e você não perder xarope porque porque essa quantidade aqui ó vou colocar aqui ó se em três dias elas não consumirem você tem que jogar fora elas consumirem obviamente elas vão estar consumindo você vai deixar acabar até sete dias não tem problema não se ela não mexer em nada em em três dias você tem que descartar beleza que que nós vamos fazer agora vou fechar bem aqui ó precisa apertar muito nós vamos colocar lá comigo aí nós vamos colocar lá colocar nessa primeira aqui ó vocês lembram que eu tava colocando alimentação lá dentro agora vou colocar alimentação aqui fora primeiro detalhe eu abaixo aqui espera de pingar um pouquinho pingou e vai parar ó porque vai criar o vácuo aí dentro não vai mais sair parou de sair dá umas três pingadinhas aí ó aí eu já posso colocar colocar aqui ó colocar aqui ó vou empurrar um pouquinho precisa colocar todo não quando eu comprei eu fiquei com essa dúvida perguntei do rapaz ele me orientou e deixa aí e aí você vai ficar observando se elas vão realmente gostar desse alimento aí vão estar se alimentando e ver que elas estão ali dentro vou dar um som aqui ó chegando uma aí agora e aí ó e ver que elas estão aí deixa eu tentar ligar o flash aqui olha aí ó estão lá dentro opa perdi o zoom aqui olha aí ó e aí fica observando que que é legal você faz você faz uma marquinha aqui com o pincel você fica observando se tá baixando eu não vou fazer marquinha porque já já dá para você observar é que elas vão estar consumindo isso aí beleza tá muito simples pessoal colocar e agora vou colocar nas outras aqui ó beleza é isso aí amigos finalizando mais esse vídeo aí eu coloquei alimentação lembrando aquele detalhe primeira vez pessoal coloca só pela metade porque que eu coloquei só pela metade para mostrar para vocês eu já testei esse alimento com as minhas abelhas tanto com essas aqui urussu boca de renda quanto com essa aqui jupará é foi muito bem aceito porque porque esse capim se é em cidreira o capim limão ou é capim santo como eu falei aí ele é muito aceito qualquer lugar ele existe na américa latina praticamente nada abélica aí então ele é muito aceito pelas 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 abelhas silvestres eu coloquei aí e a gente vai acompanhar beleza na sequência dos outros vídeos aí quando a gente for fazer outra nova alimentação a gente já vai colocar completo para eles esse vídeo aqui eu coloquei metade para mostrar para vocês mas na sequência vou estar colocando completinho aí para eles para elas no caso beleza galera então deixa o joinha aí no vídeo quem gostou compartilha esse vídeo com os amigos comenta aqui embaixo compartilha no botão que tem embaixo se inscreve no canal marca o sininho aí super importante você marcar o sininho receber atualização em primeira mão nossos vídeos aí do nosso canal aí abelhas sem ferrão beleza grande abraço e até nosso próximo vídeo am am and Obrigado.